Encantar muito o Bumbaboy pra todos vocês. Uma boa noite a todos, um cheiro no coração que deseja o Bumbaboy Encanto de Caxias. E vamos dançar Bumbaboy! Olá minha gente linda, presente nesse aralhar. Prepare seus corações que o show vai começar. Chegamos recheados de muito amor e emoção, trazendo a vocês ritmos do nosso Maranhão. Que de cultura bela, igual essa não há. Tambor de crioula, dança do fogo, também o lili e cacureá. Temos nossas belas histórias, onde seus personagens carregam sua sina. Como o Bumbaboy, de pai Francisco e mãe Caterina. Francisco, este é o meu ruim mais presente.